E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Word. O título deve ser alguma coisa como teste de GPU gráfica. Estou fazendo alguns testes com a nova GPU gráfica. Vamos novamente usar o mapa da série, pessoal. Por padrão, seria melhor eu mostrar isso aqui. Esse aqui é o setup que eu vou usar para o teste. Tem uma missão no DCS, que é uma missão de supressão de SAM noturna. A ideia era justamente usar isso, fazer mais um teste de desempenho gráfico numa missão noturna. Só que eu não vou cumprir toda a missão não, pessoal. Só para ver como é que está os gráficos durante a noite. Todo mundo sabe que o DCS, quando posta vídeo noturno em 4K, o vídeo fica numa situação deplorável. Por isso eu vou usar esse setup aqui, que vocês estão vendo, na tela. Dá um print aí. Para eu fazer o teste lá com a GPU gráfica. A nova GPU gráfica do canal que nós está tendo. Por isso eu vou carregar essa missão aqui. Essa aqui, ó. É uma missão noturna. Por isso, acompanha aí. Vamos ver como é que fica o desempenho gráfico dentro lá do jogo. Bora lá. O vídeo vai ser corrido, pessoal, porque não é eu que estou controlando ele aqui. Tem uns pilotos ali. Olha lá. A ideia aqui é só ver a qualidade do vídeo noturno, viu, pessoal? Só esperar esse mancebo sair da minha frente aqui. Eu vou decolar, só que eu não vou cumprir a missão, não. A ideia é só mostrar a qualidade do vídeo noturno aqui. Vai, filho. Vaza, como diz o outro. Deixa eu acompanhar esses caras aqui. Parece que... Em vez de táxi aí, estão querendo apostar a corrida, filho. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Curso credo, filho. Para aí, filho. De jeito eu não acompanho vocês, não. O objetivo do vídeo aqui é só fazer teste de qualidade, pessoal. Não é... É em desempenho também. O problema é que vídeo em 4K do DCS, quando ele é postado à noite, é complicado, filho. Pera aí, pessoal. Deixa eu acelerar aqui. Parece que o cara ali tá meio apressado, filho. Teste de desempenho. Só que agora vídeo noturno, pessoal. Estamos aqui no mapa da Síria de novo. Ai, ai, ai. Esqueci, filho. Essa pista tem um quebra-mola ali. Os caras é foda, filho. Colocou o quebra-mola na pista, filho. Teste noturno aqui no DCS com a nova GPU gráfica. Vamos ver se fica aceitável dessa vez, né? Toda vez que eu posto vídeo noturno do DCS, depois que eu vou ver, a qualidade tá daquele jeito, filho. Aqui o vídeo tá beleza, pessoal. Tá 100%. O problema é que quando ele sobe pro YouTube, aí descamba. Mas não tem problema, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir... Eu vou ripar o vídeo. Ele vai ficar em off. Quando eu tiver totalmente processado, aí eu vou colocar ele. Então, quando você estiver vendo ele aqui, porque ele já tá 100% disponível, vamos dizer assim. A ideia é ver a qualidade. Mas se eu vacilar ali, eu bato no cara. DCS World. Teste de desempenho, nova... É mesmo? Como é que tá aí? A qualidade tá boa? Não tá estourado, não? Aqui pra mim agora tá beleza, filho. Posso ir? Será que o cara taxia nessa velocidade, filho? Teste de qualidade com nova GPU gráfica. Teste noturno no mapa da Síria. Essa aqui é uma missão que já tem lá nas missões de treinamento. Eu peguei ela, fiz uma modificaçãozinha. Pera aí. Deixa eu usar isso aqui pra fazer um teste. Eu já tinha feito um teste, mas eu acho que foi em off. Como é que tá aí? Qualidade de teste noturno. Tá estourado, não? Caraca, filho. O lugar que eu lembrei, filho. Os caras ficam meia hora taxiando, filho. A coisa que eu mais detesto é isso. Beleza. Já estão se posicionando lá. Vou ficar na cola do cara, filho. Nós vamos só decolar e encerro o vídeo, pessoal. Teste noturno. Teste noturno, DCS World. 4K. Tem de alinhar? Ih, ai, ai. Tem de alinhar? Tem não, filho. Já chega e meta a bota lá. Já chega e meta a bota. O outro já tá subindo. Mas ele é o líder, né? Olha lá. Chega e meta a bota. Tô indo, tô indo, tô indo. Acompanha os caras, filho. A ideia era fazer um vídeo curtinho, pessoal. Pera aí, só ele acelerar ali. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Lá vai eu. 5, airborne. 6, airborne. Fica na cola do cara, filho. Depois você só vai conseguir ver ele pelo radar. E ele tá com o pós-combustão ligado, filho. Então eu vou ligar o meu também, né? Cola no cara, filho. É, mas tem de pós-combustão com dois tanques de combustível e peso, filho. Olha lá, sumiu na capoeira. Sumiu não, tá ali, filho. Tá voando é baixo. Bora lá. Brincar com os caras. Olha ele ali, a direita. É ele, né? É ele, sim. Vamos ver se eu consigo fazer... Ficar do lado dele. Tá todo mundo acelerando. Também vou acelerar. Passei os seis, mané. Pronto, pessoal. Já chega. Aí, Lele. Desculpe, chefe. Passei na frente. Dodge 4, passing waypoint 1 at 6,000. Dodge 4, on station at bullseye 2,004, 140, at 6,000. All right, get a 4. Teste de desempenho. Vídeo noturno aqui no DCS, pessoal. Passou? Perdido, né, piloto? Sabe nem onde os caras estão, filho. Aí eles ali, filho. Tá perdidinho, coitado. Isso que dá quando salvar eu sozinho, né? Esquece. Informação, está em formação. Beleza. É, voar à noite é outra coisa, filho. Voar à noite é outra coisa, pessoal. É outro nível. E voar em esquadrilha é a coisa mais complicada à noite. Eu não sei por que esses caras estão com as luzes de navegação ligadas. Mas fazer o quê, né? É, vão ficar dando volta, né? Pessoal, isso aqui é um teste de desempenho. Mas a ideia era ver se a qualidade... A ideia era ver se a qualidade do vídeo durante a noite está bom. Por isso, dá uma observada aí. A esquerda, filho. É, filho. Vamos tentar entrar na formação aqui, pessoal. Vamos tentar, né? Ali tem piloto aí. Não tem nenhum humano. Tá mais ameno. Tá mais ameno. Vamos ficar do lado dos caras ali. Agora sim, melhorou. Aí, tá vendo? Nossa Senhora! Pessoal abusado, filho. Olha lá, filho. Meteram pera-lata, filho. Também vou fazer isso. Olha lá, filho. Aceleraram e depois tiraram. Então também vou fazer isso também. É, filho. É outro nível. É outro nível. Pronto, pessoal. Tá bom demais, né? Com esse tanto de informação, impossível que não dá pra fazer uma avaliação aí. Teste de desempenho e qualidade de vídeo noturno no DCS noturno. Vídeo em 4K, pessoal. Enquanto os caras vão cumprir uma missão ali, eu vou encerrar o vídeo aqui. Pera aí, só ver se eu consigo ficar na formação deles ali. É, filho. Pronto, pronto. Pelo amor de Deus, não acelera não, filho. Pronto. Dá pra encerrar o vídeo aqui, né, pessoal? Pronto. Ó, os maninhos ali, ó. É, somos uma esquadrilha feliz. Todo mundo feliz. Vamos jogar umas bombinhas ali. E aí, mano, tudo bem? Ó, ficou bonito, filho. Daqui, ó. É isso aí, pessoal. DCS World. Fazendo o teste de desempenho da APU gráfica. Vídeo noturno em 4K. Ficou bom? Que bom. Dá um... Um feedback aí. É, tô tentando fazer um voo em formatura aqui, filho. É, os caras é ninja, né? Eu sou o badeco, né? Valeu, pessoal. Foi! Ficou bom. Ah, foi! Tchau, Jesus.